É com frequência apresentado como o mais notável representante de algo que ainda não existe. A mais jovem nação do continente asiático é também uma das mais diversas e menos conhecidas. E se bem que um escritor não faz um universo literário, o nosso convidado desta semana teve força e engenho para acrescentar a ficção timorense à ampla literatura em língua portuguesa que se produz pelos quatro cantos do mundo. A sua última obra, o ano em que Pigafeta completou a circunnavegação, a primeira a abordar Timor-Leste num contexto pós-colonial. Luís Cardoso, a páginas tantas. Antes de mais, muito boa noite Luís, obrigado por ter aceito este convite que lhe foi dirigido pela TDM. Eu comecei esta entrevista, esta pequena introdução, por dizer que o Luís é muitas vezes apresentado como principal voz da incipiente literatura timorense. Podemos falar já de uma literatura timorense ou este é um predicado ainda em construção? Sim. De facto, estamos em construção, como estamos em construção com o país e com tudo o que se passa no país. E assim também na literatura. Obviamente existe uma literatura oral muito tradicional e que o Rui Sinati também desenvolveu, mas neste momento estamos a transformar esta literatura oral numa literatura escrita. Claro que o meu rosto é conhecido como o rosto mais avançado deste projeto, mas existem, de facto, neste momento em Timor, jovens e outras pessoas que estão a fazer este mesmo caminho. Uma literatura que poderá ser várias literaturas, porque o Luís, por exemplo, está radicado em Portugal, escreve em português, mas há vários universos em Timor-Leste que podem dar origem a uma literatura cuja temática é Timor e é o saber, o fazer do povo timorense, mas pode surgir em línguas como o teto, também como base indonésio, que ainda tem muita força em Timor-Leste. Sim, de facto, há muita gente que escreve em língua indonésia e há muita gente que neste momento escreve em teto. O problema que se faz e que se tem em conta é quais são as referências. Por exemplo, as pessoas que escrevem em língua indonésia têm como referência os escritores indonésios, que escrevem em baixa indonésia. As pessoas que escrevem em teto, então, iniciaram um novo processo, na medida em que o teto era uma língua apenas oral, neste momento está a se fazer a sua escrita e com todas as dificuldades, porque a gramática é incipiente, está tudo a ser renovado e, portanto, essa gente também está a fazer uma grande caminhada neste aspecto. Obviamente, eu acho que é na língua portuguesa que a literatura oral timorense vai se afirmar. Primeiro porque existem, digamos assim, referências, quer brasileiros, quer angolanos, quer portugueses, para nós. Eu, portanto, tenho as minhas referências, como o Jorge Amado, como o Luandinho Vieira, de Angola, como o António Lobo Antunes e outros, de Portugal. Portanto, são essas referências que temos. Obviamente, mas em que língua que nós vamos fazer essa literatura? A língua portuguesa de Timor. Obviamente, porque há uma língua que os timorenses falam, que é a língua portuguesa de Timor, que tem, digamos assim, as metáforas que não existem, de facto, em língua portuguesa. Nós dizemos assim, em tétum, praia, quando dizemos praia, dizer vou à praia, a tradução tétum, praia, diz boca do mar. Muito mais poético. Muito mais poético. Eu vou à boca do mar. É muito mais. E, obviamente, estamos a tentar trazer essas metáforas todas, que existem na língua tétum, para a língua portuguesa. Esse é um exercício que nós teremos que fazer. Portanto, digamos assim, a língua portuguesa que os timorenses irão utilizar será uma língua que se situa entre o português, o Portugal, e o tétum, o Timor. Mas para que tal aconteça, para que uma literatura... O Luís acaba por ser um exemplo atípico, porque está em Portugal desde os 17 anos. Escreve, curiosamente, as suas obras, as cinco obras que tem cá fora, ou que deu a conhecer ao mundo, porque creio que algumas delas viveram sempre consigo, mas as suas obras e os seus contos nunca falam de Portugal. Falam sempre de Timor. A inspiração é sempre Timor. A temática é sempre Timor, ainda que Timor visto de várias formas, ou diferentes Timores, chamemos-lhe assim. Como é que se constrói uma literatura timorense feita em Timor, escrita em Timor e em português, quando uma das coisas que gosta de salientar, no que diz respeito à sua juventude, era a escassez de leitura? Isto mudou com o facto de Timor-Leste se ter tornado independente, e de certa forma Portugal ter regressado ainda, que de uma forma pouco inequívoca a Timor. Há mais, eu em referências que li sobre o seu percurso, dizia que a sua primeira leitura séria foi a Bíblia. Hoje, alguém que queira ler em português em Timor já consegue? Tem mais disponibilidade, obviamente. Os alunos hoje têm mais disponibilidade, porque o Instituto Camões e outras entidades não oficiais mandaram para Timor muitos livros. Hoje, os timorenses têm à disposição muitos livros. Obviamente, quer dizer, eu quando falo de livros, quer dizer, falo desde a infância. Um livro, a aprendizagem da leitura de um livro tem que se fazer desde a infância. Isso ainda não existe. Quer dizer, os livros que as crianças têm disponível em Portugal ou em Macau, em outro sítio, são relativamente grandes relativamente ao que se passa em Timor. Portanto, com o tempo, é necessário construir, digamos assim, primeiro o leitor. O leitor constrói-se a partir da infância, da escola primária. Isso tem que se fazer com o tempo. E depois, quer dizer, outras leituras que eles farão ao longo das suas vidas, obviamente, têm que ser leituras orientadas, no sentido de lhes dar a forma de poderem utilizar a língua portuguesa de uma forma mais assertiva. Mas isso tem o seu tempo. Eu, como dizia, foi para Portugal muito cedo, foi para Portugal, acabou por não acompanhar em Timor a questão da perda da independência quando a invasão à Indonésia. Acompanhou por fora o próprio processo de reconquista da soberania a título nacional. Foi, curiosamente, para estudar a silvicultura. Como é que alguém que estuda a silvicultura acaba em algo tão diferente como é esta aventura literária? De facto, esta é uma pergunta que muita gente faz relativamente ao que é que um silvicultor está a meter a sua foice numa seara alheia. Um silvicultor devia interessar-se pelas árvores e nunca pela escrita. Não, existe no Instituto Superior de Agronomia de Lisboa e frequentei pessoas que trilharam outras áreas, como seja o caso do Amílcar Quebral, que foi o grande pensador, dirigente da Guiné-Bissau. O caso do Rui Sinate, que foi também um silvicultor. E o caso do Zé Eduardo Agoloso, meu colega da faculdade, o Zé Risto de Reitinho e outros, que, digamos assim, a partir do Instituto Superior de Agronomia decidimos envelhear por uma área mais artística ou literária. É isso que fazemos, quer dizer, na vida não há coisas estanques. Digamos assim, há um lado mais científico, há outro lado mais literário, humanista, de humanidades. Não as coisas interagem-se. É isso que nós fazemos. Provavelmente nós, os que seguimos uma área científica, como o caso do Miyakoto, como o caso do Água Luz e outros, levamos para a área das humanidades um outro conhecimento que, provavelmente, quem seguisse apenas uma área de humanidades não teria. Reflete-se na sua escrita. É óbvio que o facto de ter sido colega de curso de personalidades como o José Eduardo Agoloso, ou como o José Risto de Reitinho, por exemplo, que acabou por ter alguma influência na sua viragem para as letras, chamemos-lhe assim, mas esta área tão técnica como é a área da silvicultura reflete-se na forma como descreve Timor, por exemplo? Obviamente, quer dizer, conheço as árvores que estão em Timor. Conheço as plantas, dou pelo nome, o nome é as plantas. Portanto, que alguém que seguisse outro ramo qualquer da literatura não conseguiria. Portanto, esse facto do conhecimento físico do território me permite, digamos assim, fazer uma observação melhor que o outro qualquer. Falar dos solos, falar da terra, falar do mar, falar da natureza. Mas isto também, quer dizer, foi tudo através do meu mestre, que foi o Rui Sinati. Ele era silvicultor e, ao mesmo tempo, sabia mais das outras áreas, também da arquitetura timorense. Portanto, fiz, digamos assim, um caminho já trilhado por Rui Sinati. Rui Sinati, que é uma das grandes vozes de Timor, da poesia associada a Timor, ainda que não seja uma voz autóctona, chamemos assim. Ela é timorense de alma. De alma, exatamente. Mas há outros casos. Há o Fernando Silvan, há uma série, o Abo Barreto, por exemplo, há uma série de autores menos conhecidos que não representam ainda este tão desejado emergir da literatura timorense, mas que são vozes de um outro Timor. São vozes muitas vezes ignoradas. É assim. Tudo funcional é do mercado. Quer dizer, eu escrevo romance, um romance vende-se melhor que a poesia. Acontece o mesmo em Portugal, com os escritores portugueses, com os poetas portugueses. Quer dizer, os poetas muitas vezes não conseguem editar, porque a poesia não se vende tão bem como um romance. E, de facto, é por isso que eu sou o rosto mais visível, porque eu escrevo romance, enquanto os outros, a maioria dos meus colegas, escrevem versos, escrevem poesia. E a poesia muitas vezes não é tão acessível ao comum das pessoas, que é profecia de histórias. E, então, eu apareço assim, mas há um facto, nós todos que fazemos isso, digamos assim, vamos fazendo um caminho, um percurso comum na construção de uma literatura timorense. Agora, o caminho, como dizem, faz andando. O Luís saiu muito cedo do Timor, mas guarda recordações muito fortes de Timor, sobretudo, de algo que já referiu aqui, da tradição oral da literatura de Timor. Há muitas histórias para contar em Timor, dada a diversidade da ilha. Timor é exíguo em termos geográficos, mas em termos de riqueza humana, é porventura dos sítios mais ricos do planeta. Há muitas histórias que merecem ser contadas e que ainda não foram. É isso mesmo. Há um manancial enorme para os outros meus colegas timorense, para trabalharmos, precisamente por causa desse manancial. São diversos grupos etnolinguísticos e cada um desses grupos etnolinguísticos tem um manancial enorme de tradição oral. É possível irmos nós próprios, os timorense, buscar essas raízes para depois transportarmos para a língua portuguesa. É isso que eu faço, é isso que eu digo aos meus colegas, é isso que temos que fazer. Ir buscar, principalmente a tradição oral, para trazer. Essa é a nossa riqueza. Não temos grandes cidades para falar das coisas que hoje se passam nas grandes cidades. Falámos precisamente disso. Falava da questão da variedade linguística. Cresceu a falar uma língua que nem era a língua falada pelo seu pai, nem a língua falada pela sua mãe. A língua paterna, chamamos-lhe assim. Cresceu a falar até. Como é que crescer com esta diversidade no seio da própria família, sendo que a família é um dos elementos formadores do próprio caráter, da própria alma, da própria forma como as pessoas olham para o mundo? De facto, é uma riqueza enorme. Quer dizer, uma diversidade linguística em casa constitui, digamos assim, uma riqueza enorme. Quer dizer, a todo momento, nós, ao mesmo tempo, eu e os meus irmãos falávamos o teto em casa, que era a língua oficial da minha família. Os meus pais tinham as suas línguas. O meu pai era de Sami, que falava Mambai. A minha mãe, de Fahenia, falava Lacley. Ora, muitas vezes nós espreitávamos estas línguas. O que é que eles queriam dizer com aquelas palavras, aquela sonoridade, aquele discurso. E então, nós vamos ficando atentos relativamente a isso. E pouco a pouco também vamos aprendendo estas línguas. Portanto, um timorense é uma pessoa que, à nascença em casa, já começa a aprender uma diversidade de línguas. E por isso que o timorense hoje é uma pessoa que pode ser um poliglota. Assim como ela fala o teto, pode falar facilmente o barraço indonésico, pode falar facilmente o inglês. Agora, a língua portuguesa, com a proibição durante os anos de ocupação indonésia, tem alguma dificuldade na sua reintrodução. Primeiro porque é difícil a língua portuguesa. É, conjugar os verbos, quando é possível, em teto, não falar das formas verbais, é um bocado difícil. Mas isto também com o tempo, é o que eu digo. É preciso dar tempo ao tempo para que os timorenses falem uma língua portuguesa, uma língua que eles sintam que é deles. E essa língua constrói-se pouco a pouco. Toda esta variedade linguística pode colocar em risco a tal diversidade, a tal riqueza que existe em pequenas línguas, como é o caso do Mambaio, por exemplo. Pode ameaçar o facto dos timorenses serem confrontados com esta necessidade de terem que falar o teto, que acaba por ser uma língua franca em Timor, por terem de falar português, por terem de falar de inglês, confronta Timor com este espectro do desaparecimento de algumas das línguas e também de algumas das culturas que são a elas associadas. Não, essas línguas maternas são aquelas línguas que nos ligam à terra. Se for-se perguntar a qualquer timorense, ele fala teto, mas por trás dele existe uma outra língua, chamada língua materna, que une principalmente aquela localidade e que faz distinguir ele dos outros. Mas isto é uma riqueza. Não nos aparece, porque fica com ele próprio cá dentro, no interior, quando volta, ele está na cidade. Quando fala com os outros timorenses, fala em teto. Mas quando vai para a sua terra, fala com os da sua terra, fala com os seus antepassados, faz os seus rituais na sua língua materna. Portanto, não desaparece. Isso é uma riqueza. Um traço de identidade, portanto. É a sua identidade, a sua força. O Luís tem cinco romances escritos, tem vários contos publicados também. O último romance saiu, está colocado nos escaparates, está ao alcance dos leitores dos escaparates há muito pouco tempo. O ano em que Pigafetta concluiu a circunnavegação. António Pigafetta era o cronista da primeira viagem de circunnavegação do mundo, realizada por Fernando Magalhães. Fernando Magalhães não o concluiu, concluiu a Sebastião Delcano. De qualquer forma, porquê Pigafetta? Porquê esta referência? Tendo em conta que o livro é, sobretudo, sobre timor e timor numa perspectiva de nação recuperada, de nação reinventada. Não. Neste romance, quis fazer um paralelo entre a viagem, a grande viagem da humanidade, que foi a viagem programada e levada até o limite pelo Fernando Magalhães, e esta última viagem também da humanidade, que foi a independência de timor. Um feito único, porque no tempo em que se fez, toda a gente dizia que seria impossível, que timor era uma causa perdida, não havia possibilidade nenhuma de timor ser independente. E a todo momento um punhado de homens parte para as montanhas e um dia regresso através da cidade e regressa com a independência de timor. Isto é magnífico. Foi uma viagem de circunnavegação. Há um poeta timorense, um poeta anónimo, que se chama Jorge Lauten, que ninguém sabe quem ele é. E que durante algum tempo pensavam que seria o lixo. Sim, senhora. E a Sofia de Melo Brana Anderson um dia perguntou-me quem é o Jorge Lauten. E eu disse assim, a Sofia, eu não sei quem é, mas vou à procura dele, porque ela pensava fosse eu. Eu disse, vou à procura dele, mas ainda não encontrei o Jorge Lauten. E provavelmente encontrarei num romance que vou escrever precisamente sobre isso. E se calhar nessa altura diria a Sofia quem é o Jorge Lauten. Mas a história tem a ver sobretudo com esse feito da humanidade que foi a viagem de circunnavegação e a qual o cronista foi António Pigafetta. Acontece que em Timor, nós quando somos batizados, trazemos também um nome gentil. No acto do batismo, o padre normalmente troca o nosso nome gentil por um nome católico. E normalmente, onde é que vai buscar o nome católico? Vai aos livros da história. E vai ao livro da história e olha para a pessoa, Tu, ficaste com o nome de Vasco da Gama, Tu, Pedro Alves Cabral, Tu, Afonso Henriques, Tu, Nuno Alves Pereira. E nesse caso, escolheu outro, porque o padre, sabendo dessa história do cronista, da viagem de circunnave, deu o nome de António Pigafetta. E não é que passaram as gerações a um timorense que nasce, albino, e pensa que é o descendente, e ele é o descendente do António Pigafetta. Porque há um momento na crónica do António Pigafetta, em que ele diz que dos que completaram a viagem de circunnavegação, dois fugiram em Timor, dos que não completaram, dois fugiram em Timor. A partir daí, tem-se um enredo, portanto, esses dois não poderiam ser o próprio António Pigafetta. Dado que António Pigafetta, o cronista, era simplesmente, digamos, o confidente do Fornal Magalhães, com quem o Fornal Magalhães tinha muita confiança, era com António Pigafetta. Agora, estando Elcano, as relações entre o Elcano e o Pigafetta não eram assim tão boas, de tal forma que o Pigafetta, quando chegou à Sevilha, ao completar a viagem de circunnavegação, totalmente ignorado. Só passados anos ele decidiu publicar o Relazione del primo viaggio em torno al mundo. Portanto, essa história toda deu para fazer, digamos assim, esse livro que tem a ver mais com os últimos anos da luta pela independência de Timor. Antes de abordarmos a questão da independência de Timor e a falta de crença de que falava há pouco, porque muitas, de facto, muito pouca gente acreditava que esta hipopeia de Timor pudesse chegar a bom porto. Andraçava-lhe mais uma questão em relação a este seu último romance. Porquê colocar uma sandália e logo a sandália do lado do coração, a sandália esquerda, como narrador? É assim, quando os timorenses começaram a chegar a Lisboa, foram viver num bairro que se chama Algonzão de Velas, e muitos, há muitos destes timorenses, eram analfabetos, analfabetos no sentido, não sabiam escrever, portanto, analfabetos no sentido do conhecimento da sabedoria. Provavelmente eram sábios, mas não sabiam escrever. E então, eu uma vez tinha umas sandálias. Eu tinha as minhas sandálias com quem eu desabafava, com as sandálias que nós apresentamos, todas as nossas esperanças, todas as nossas frustrações, todo o nosso peso em cima de umas sandálias. E então eu pensei, por que não dar voz a estas sandálias? Até que um dia estes meus amigos decidiram que eu, como estava nas lides da representação da frente diplomática, teria que ter uns sapatos. Trocaram as minhas sandálias, porque as sandálias não serviam para um diplomata andar de sandálias, deram uns sapatos novos, que eles depois compraram e terceiramente. Então, chorei pela perda destas das minhas sandálias. No acto de mudar para uma diplomata de resistência timorense, eu perdi as minhas confinantes, que eram as sandálias com quem eu confidenciava. Então, eu estava principalmente a dar voz às sandálias, a contar as histórias, porque as sandálias são onde nós apresentamos os sapatos, onde nós apresentamos todas as nossas frustrações, e provavelmente são aqueles que não os aguentam, o peso e a vida, todas as nossas tremuras ou coisa que... Durante o dia. Por que não dar voz a estas sandálias e contar tudo isso do... Terá sido ainda assim um exercício exigente, porque a maior parte das pessoas olham para uma sandália como um elemento banal, como algo anal, algo do ponto de vista do estilo de escrita, como é que foi dar vida a esse tal elemento que nos liga à terra que pisamos? É, foi uma coisa maravilhosa. Elas corresponderam magnificamente bem, e há todo o tempo fui-me encantando com as sandálias, porque fui lembrando das minhas sandálias, eram minhas amigas, confidentes, e fui-me lembrando disso. E ao mesmo tempo que fui fazendo o processo da construção do romance, porque as sandálias tinham voz, faziam a ligação entre as vozes das histórias, da história, e isso deu um auxílio precioso para fazer isso. E então eu acho que fiquei... Estou agradecido às sandálias por me terem ajudado também na construção deste romance, o ano em que Piafeta completou a circunnavegação. Circunnavegação, que é uma circunnavegação simbólica também, como dizia, de certa forma uma metáfora que abarca todo este período que conduziu à recuperação da independência por parte do Timor-Leste. Um período difícil também para si. Foi determinado momento representante da resistência timorense, o Conselho da Resistência Timorense no exterior, nem sempre com resultados mais gratos. Foi um período de desilusão também. É, quer dizer, não há esta linearidade do herói. Os heróis todos também não têm, digamos assim, um pensamento tão linear. Têm os seus altos e os seus baixos. É a condição humana. E acontece que durante este período, quer dizer, eu não me sinto nenhum herói. Eu apenas fiz o papel que me era reservado, que qualquer outro meu conterrâneo faria com relevância. Mas pronto, coube-me a mim. A casaria é difícil, porque ser diplomata é preciso ter lata, primeiro. Porque é lata para aguentar chegar a uma situação em que as pessoas dizem assim, epá, desculpa, mas Timor é um caso perdido e nós queremos fazer negócio com a Indonésia, portanto, paciência, eu não sei se vocês terão futuro. E nós temos que aguentar com isso, a dizer assim, não, este homem está a mentir, este homem está errado, nós temos razão, vamos dar volta a isso. e depois faça as exigências das pessoas que estão no interior, queriam vocês aí lá fora, não fazem nada, nós aqui estamos a morrer, por favor, vocês que estão lá fora, façam alguma coisa. E, de facto, vamos fazendo, sobretudo através da sua frente diplomática, que era sefiada por José Ramos Horta, fez um trabalho magnífico. Eu hoje até poderei dizer, não foi determinante a frente diplomática. Eu, quando falo da frente diplomática, falo da frente diplomática, da resistência timorense, falo da diplomacia portuguesa, falo da diplomacia dos lusófonos, dos países lusófonos, e falo também das organizações não-governamentais, que deram uma grande ajuda. Desta conjuntura toda, que deu, formou-se, digamos assim, a frente diplomática. E a frente diplomática, em certa medida, correspondeu às exigências da luta, e correspondeu muito bem, porque teria sido difícil a Indonésia aceitar o referendo sem essa frente diplomática cá fora atuando. Ainda assim, a determinada altura, e creio que este é um sentimento que subsiste ainda em Timor, houve, de certa forma, uma certa noção de que Portugal teria abandonado o Timor. Este é um sentimento que ainda prevalece. Eu estive em Timor por uma ocasião já, e há um certo lamento, chamemos-lhe assim, pelo facto de Portugal não ter tido uma posição mais dura, uma posição... E em 99, creio que terá havido um momento de viragem, quando há aquele cordão magnífico de pessoas que saem à rua para tentar mostrar que Portugal está com Timor. Portugal iria se lutar demais? Não. A diplomacia portuguesa foi sempre muito coerente, foi firme sempre nesta questão de apoiar o direito à autodeterminação do povo timorista, que aliás está consignado na Constituição portuguesa, e Portugal, relativamente a isso, fez sempre esse papel. Obviamente, Portugal atua com fonte a conjuntura internacional, portanto, é a conjuntura internacional que faz com que Portugal possa atuar até aquele limite que pode atuar. Mas, naquilo que foi possível, Portugal fez o máximo possível. Eu trabalhei com os diplomatas portugueses, a diplomacia portuguesa, conheço como Durão Barroso trabalhou, como Jaime Gama, todos eles fizeram um magnífico trabalho. Mas, quer dizer, o sentimento da perna, da saída de Portugal, apressada, digamos assim, no período conturbado da chamada Guerra Civil, em 1975, deu aço a que muitos timorenses que votariam, que normalmente é uma votação qualquer por Portugal, nem se de Portugal em Timor, tivessem ficado órfãos, e disse assim, Portugal abandonou-nos, e agora estamos atregue nas mãos dos indonésios. A Fratilinho, por outro lado, fez o seu próprio claminho, proclamou a independência de Timor, quando Portugal se retirou, o governo português retirou-se para a ilha da Tauro. Pronto, mas foi uma, digamos assim, uma proclamação por motivos da conjuntura, face à pressão indonésia, e face, precisamente, à ausência do poder do Estado português. Dez anos depois, ou mais de dez anos depois da independência, ou da recuperação da independência, como é que olha para Timor? Preocupação, esperança, desilusão? Não, desilusão não, com esperança e com alguma apreensão. Com esperança no sentido de que, daqui para frente, as coisas serão sempre melhores. Na medida em que temos dinheiro, Timor, neste momento, tem dinheiro, que outros países não têm, para fazer um país, como deve ser, onde os timorenses viverão. Mas o dinheiro traz sempre complicações, de outra ordem, como gerir esse dinheiro, e para que não haja outros problemas, há problemas de outras ordens. Mas eu creio que o governo, e as pessoas que estão lá, estão no Executivo, têm a noção disso, e eu acredito, a aposta tem que ser sobretudo na educação. Este é o pedido que eu faço sempre ao governo timorense, a aposta sempre ser na educação, porque o petróleo qualquer dia acaba, mas se as pessoas estiverem formadas, utilizarão essa sua própria formação, para gerar riqueza. Porque senão, quando o petróleo acaba, ficamos mais pobres ainda do que antes. Um eventual regresso a Timor, eu sei que tenho uma filha de 3 anos, recuperando a tal ligação à silvicultura, cumpro na perfeição aquela velha máxima, de escrever um livro, já dava 5, de plantar uma árvore, não sei, terá plantado muitas, e tenho uma filha de 3 anos, que creio que será a principal razão, pela qual não regressa, não prevê um regresso a Timor. Eu fui regressando aos poucos, mas por motivos de saúde, porque tive um acidente e fiquei sem o baço. E os médicos aconselharam-me, porque se tivesse malária ou dengue, seria fatal para mim, um timor, as minhas resistências baixaram, e eu ainda não quero morrer tão cedo, ainda quero escrever muitos livros, ainda quero contribuir, principalmente agora que agarrei uma coisa única, porque a vida é tão precária, que atormento nós morremos, ou dissamos algo que fique eternamente, ou nada, e eu acho que eu tenho uma coisa em mãos, que eu posso fazer, e posso deixar para a posteridade, que são os livros. E então eu quero continuar vivo, e escrever livros. Mas um longo dia, obviamente, regressaria a Timor, em definitivo, e nessa altura, mas quando a minha filha crescer, é porque quando nós geramos uma pessoa, temos responsabilidade sobre ela, e devamos essa responsabilidade, e até as últimas consequências. Os meus colegas compreenderão isso perfeitamente, porque, pronto, é assim a vida, e na vida fazemos escolhas. Um último desafio, uma última questão, se tivesse que aconselhar um livro, para quem nos acompanha do outro lado lá em casa, que livro aconselharia? Que livro tem neste momento, na mesa de cabeceira? Eu sei que é algo transversal a todos os escritores, antes de ser um bom escritor, é sempre um bom leitor. Um livro que tenho sempre na minha mesa de cabeceira, é a Bíblia. É o livro da minha infância, porque eu neste momento, volto a ler outra vez a Bíblia, e porque a edição que eu tenho é de 1898, e está escrito num português magnífico, e eu estou a relever outra vez isso, dado que eu quero escrever uma grande história de Timor, esta construção, provavelmente os cinco livros que escrevi até agora, ajudaram-me a construir este grande livro da história de Timor, mas que eu tenho uma feitura da Bíblia, e que talvez comece com uma frase fabulosa e estrondosa como esta, no princípio era o verbo. Que é como começa a Bíblia também. É como começa a Bíblia. Eu gostaria de começar com uma frase magnífica, à procura desta frase, para abrir este grande livro que me leva... Mas pronto, neste momento eu estou a relever outra vez a Bíblia, porque eu estou nesta fase da construção deste grande livro sobre a história de Timor. Agradeço-lhe, Luís, uma vez mais o facto de ter aceito este convite que foi dirigido pela TDM. Quanto assim que nos acompanhou a partir de casa, muito obrigado por nos ter acompanhado nesta página Estantas. Voltamos na próxima quarta-feira com mais livros, novas ideias e outras viagens pelo Universo das Letras.